É amanhã, o dia D contra a dengue e todos podem participar com aqueles cuidados mínimos em casa que você já conhece, como eliminar a água parada. E esta mobilização é mais do que necessária, já que o Brasil ultrapassou um milhão de casos da doença, segundo o Ministério da Saúde. Era um dia comum de fevereiro, quando a Nayar acordou se sentindo fraca, indisposta e sem apetite. Logo depois, vieram a febre alta, enjoo e dores no corpo. Os sintomas persistiram por 10 dias, até que ela resolveu procurar um médico. É uma moleza, é horrível. Você não consegue se alimentar, você não tem força para levantar. Tudo que você coloca na boca amarga é horrível. Eu não conseguia comer. Eu estava me alimentando de coisa doce, que era o que amenizava o amargo na boca, sabe? Coisa doce, leite e água. Em apenas dois meses, o Brasil já ultrapassou a marca de um milhão de casos de dengue. Desde o início do ano, foram registradas mais de 200 mortes pela doença e pelo menos 600 estão em investigação. Neste sábado, dia D contra a dengue, o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, vai formar uma verdadeira força-tarefa em cada canto do país para combater e eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Até agora, seis estados já decretaram situação de emergência por causa da dengue. Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Distrito Federal, além de 154 municípios. Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis, enquanto o Distrito Federal aparece em primeiro lugar na proporção de casos por 100 mil habitantes. Essa semana, quando o Ministério divulgou a mobilização, Nisia Trindade afirmou que serão realizadas ações para orientar a população sobre os cuidados para evitar a disseminação da doença. Continua sendo importantíssimo, e o Dia D vai reforçar isso, o controle dos focos, toda essa questão de cuidado que envolve todos os poderes, e envolve também a responsabilidade das cidadãs e dos cidadãos. Essa é uma mensagem muito importante, até porque aquele número nós tiramos de uma avaliação científica, os 75% dos focos na casa ou no seu entorno.